A essas crianças malvadas Vamos, olha Enquanto sua mãe não voltar, lhe faça companhia Está bom? Ai, eu vou me assustar mais O que? Não, eu digo, obrigada Dona Clotildes Eu também já vou indo Não, 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 chavinho, espera aí Que tal a gente assustar o Kiko? Como? Olha, a gente pega os lençóis Cobre com eles e bancamos os fantasmas Sim, sim, aí a gente pega o lençol A gente brinca, a gente pula, a gente roda A gente assusta ele, a gente quebra o dente Vai parar no hospital, a gente faz tudo